Nessa semana, nós lemos na Torá mais uma paraxá que leva como título o nome de uma pessoa. Dessa feita, o título da paraxá é Pinchaz, que era um neto de Aharon, pois que a Torá nos contou no final da semana passada, da porção da semana passada, de uma atuação no momento crítico por parte desse Pinchaz. Esse assunto também está presente na abertura da nossa paraxá, então ela leva esse nome. Na sequência da paraxá, nós encontramos um pedido de Moshe Rabbeinu, que Moshe se dirige a Deus e pede a nomeação de um líder que o suceda. Moshe sabe que ele não vai poder conduzir o povo de Israel na sua jornada para a terra prometida, para a terra santa. Então ele pede a Deus que indique um sucessor, indique um líder adequado para dirigir e cuidar bem do povo de Israel. Interessante, o Midrash nos traz algo, como uma parábola, algo muito bonito, porque na sequência desse pedido de Moshe, acaba sendo apontado Yoshua Binun, aquele que era discípulo e servente de Moshe, um servo fiel, que o acompanhou sempre, não só um servo, mas um discípulo, que ele seria indicado como sucessor de Moshe, Josué e Yoshua Binun. Na sequência desse assunto, a Torá nos traz leis de oferendas, particularmente as oferendas diárias, que eram trazidas no Beit HaMikdash, no templo, de manhã e pela tarde, o Latamid. É sabido que hoje em dia, na ausência das oferendas, as nossas rezas, as nossas orações, elas servem de substitutivo. Desde a ausência do Beit HaMikdash, os nossos sábios instituíram rezas nos mesmos horários que eram trazidas as oferendas. Mas pergunta qual a relação entre um assunto e outro, a nomeação de um líder sucessor e a ordem divina sobre as oferendas diárias, etc. Então o Midrash nos traz uma coisa muito bonita. Ele nos diz que uma jovem mãe adoeceu e ela estava com as horas contadas, percebendo isso, e ela tinha filhos pequenos, etc., que iam ficar aos cuidados nas mãos do marido. Então, como toda mãe abnegada, antes de falecer, ela faz recomendações para o seu marido. olhe, cuide bem das crianças, zele pelos filhos e seja cuidadoso com eles e assim por diante. Não é preocupação de uma mãe, mesmo nesses momentos finais. Nos traz a parábola do Midrash, que o marido retruca, responde a ela, antes de você fazer recomendações para mim sobre como tratar os filhos. Então eu peço para você, faça recomendações para os filhos como tratarem a mim. Ou seja, fale para os filhos que eles me respeitem, que eles me obedeçam, que eles aceitem as minhas orientações, acatem aquilo que eu vou dizer para eles. Então, assim ele responde, a jovem mãe, antes de você recomendar os filhos para mim, ou me alertar sobre os cuidados com os filhos, eu acho que mais importante do que isso é você fazer recomendações para os filhos, para eles me acatarem. Assim também ilustra o Midrash, acontece entre Deus e Moshe em relação ao povo de Israel. Moshe aqui é como a mãe abnegada que está prestes a partir do mundo. Ela mostra essa preocupação. Então, Moshe se dirige a Deus dizendo, olha, eu preciso que alguém seja indicado, nomeado, que alguém seja empoderado por ti, Deus, para continuar dirigindo os homos do povo de Israel, para continuar cuidando bem do povo, etc. Deus, então, ele traz para Moshe as leis das oferendas diárias. O que significa isso? Nos diz o Midrash, como se Deus estivesse dizendo, Moshe, antes de você fazer recomendações para mim, de zelar e cuidar do povo de Israel, eu peço para você, transmita essas leis, fazendo recomendações para o povo de Israel, para eles darem ouvidos a mim, para eles cuidarem do relacionamento comigo, como através das oferendas diárias que eram trazidas no templo, de manhã e de tarde, todos os dias do ano, sem exceção. Pelo menos essas duas oferendas, matinais, despertinas, etc. Em outras palavras, e hoje, como nós falamos, no lugar dessas oferendas, nós temos as filot, nós temos as nossas orações, as preces. E aqui, de certa forma, nos diz o Rebbe, nós estamos vendo um aprendizado muito importante, como manter o vínculo e a conexão com Deus. Deus diz, olha, eu quero que eles estejam ligados comigo, e para estarem ligados e conectados comigo, essa ligação não pode ser só esporádica, ou casual, ou eventual, sabe, quando der na bola, quando tiver uma inspiração, ou em datas especiais, não, para que esse vínculo efetivamente exista. Eu quero estar conectado com eles, eu quero cuidar e zelar por eles, mas para isso eu preciso que eles também queiram zelar pelo contato comigo. E como se zela por esse contato, por essa conexão? Através de atitudes diárias, através de uma atuação no nosso cotidiano, não coisas esporádicas, não coisas eventuais, mas sim no dia a dia, cada dia, todos os dias. Assim era com as oferendas no templo, e assim é com as nossas preces e orações nos últimos dois mil anos. Mas aqui nós vemos uma coisa muito interessante e importante, sabe, às vezes existem votos de amor, e de compromisso, e de ligação, e etc. Ou às vezes existem sentimentos nobres que afloram em datas especiais, ou em momentos especiais, mas aqui nos ensina a Torá qual é a forma de manter o vínculo permanente, como é a forma de preservar essa conexão com Deus no dia a dia. Através, talvez, de pequenas coisas, mas presentes no nosso dia a dia. E não só uma vez por dia, pelo menos duas vezes por dia. Então, essa é a maneira de cultivar essa conexão com Deus dentro de nós, ou com o Criador. Não apenas em momentos esporádicos, em momentos únicos e especiais, mas no dia a dia da nossa vida. Essas pequenas coisas que nós incorporamos no nosso dia a dia, seja oração, seja momentos de estudo da Torá, seja determinada mitzvot, o filhino dia a dia, por exemplo, a tzedakah todos os dias. Essas coisas do dia a dia, elas fortalecem e consolidam o nosso vínculo e a nossa conexão com Deus.